Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal, eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão, valeu! Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Mitos é o seguinte, esse vídeo aqui ninguém me solicitou, melhor, uma pessoa me pediu, claro, que é um membro aí do meu canal, que é do canal do Gilce, Gilce. Cara, eu não sei se eu estou pronunciando certo, me perdoa. Eu falei lá para eles que eles podiam escolher, no caso, um vídeo para eu poder reagir, principalmente para quem está lá no clube de membros na parte do Rei Negão. Eles estão falando de um personagem que eu gosto pra caramba dos filmes, que é Veja como foi até Stallone chegar ao papel de Rocky Balboa, a trajetória de Sylvester Stallone. E, mano, eu decidi fazer esse vídeo também porque eu gosto muito, muito desse filme mesmo. Tanto que, provavelmente, hoje ainda ou amanhã eu estarei soltando para vocês aí a saga lá do PeeWee que eles estão fazendo do Rocky Balboa também. Mas, sem enrolação, bora ver este vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre, tá bom? Para vocês verem minhas reações. Eu quero dar uma chance aqui para eles também. Pelo que eu vi, é um casal que apresenta aqui esse vídeo, tá bom? Então, bora dar uma ajuda para eles aqui e vamos ver como é que eles vão sair, beleza? Então, já vou deixando seu like bem esperto para ajudar o Negão, se inscrevam no canal, ativem o sininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? E a reita e a poderosa Black Shark estão ali para você vejar à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Então, sem mais enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, guai. Alexandre Maria da... Olá. E aí, pessoalinhas. Eu sou Stephanie. Eu sou o Matheus. E seja bem-vindos ao canal Gilda. Quem vê a carreira de renome do Sylvester Stallone, não imagina todas as dificuldades que ele passou. Pois é, ele teve que vender até o cachorrinho para conseguir comer. Esse do cachorrinho aí eu fiquei sabendo, na moral. Foi triste, mano, na moral. Hoje a gente vai ver como ele fez para dar uma volta por cima e chegar a ser um dos melhores atores de todos os tempos. Então vem com a gente, já deixa o seu like, já comenta e já se inscreve no canal que essa história está muito boa. Então fica com a gente até o final. Show. Silvester Gardenzio Stallone nasceu no dia 6 de julho de 1946 em Nova York. Seus pais são Frank Stallone e Jack Stallone. Nome que foi dado a ela depois de casado. Server mais novo também tem o mesmo nome do pai, Frank Stallone. Inclusive ele é ator e música. Seu pai, o Frank Stallone, ele é cabeleireiro. E a mãe do Stallone é astróloga e ela promove aquelas lutas entre mulheres geograficas. Esperta passando a próxima. Sua mãe sofreu várias complicações no parque de Silvester que forçou o médico a usar os corsets para puxá-la de lá de dentro. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. E o uso errado disso causou a paralisia no lado esquerdo dele. Na língua, queixo e boca. Por isso que ele tinha a cara gravadora. É, daquele jeito, a gente acha que... Como no papel de lutador nele também fica muito da hora. Porque a maioria dos lutadores são todos cagados. É. Então já é uma marca de guerra dele. É, é um do Pete nasce no meu Deus. Stallone teve uma infância muito sofrida. Não porque sofria bullying ou nada disso. Mas sim por causa dos seus pais, da sua própria casa. Eles viviam brigando e o Frank e o Stallone, os dois irmãos, sempre ficavam reclamando disso. Porque aconteceu uma separação e Stallone foi morar com o pai. Ele, com 15 anos, escolheu ir morar com a mãe. Sabe aquela pessoa que era o demônio na escola? Foi ele. Então ele ficou passando de várias em várias escolas. Logo depois, gente, ele acabou se rendendo e terminou os estudos. Porque ele viu que não tinha mais jeito mesmo. Que ele tinha que tomar mais jeito na vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Stallone, depois de um tempo, foi morar sozinho. Depois de adulto, terminada a escola. Passando muitas dificuldades na vida. Foi despejado do seu apartamento. Morou na rua por três semanas, dormindo em estações de trem. Foi quando ele viu um anúncio de um filme que foi a primeira atuação dele nas telinhas. As telinhas. Pela entrevistação dele no filme, foi pago 200 dólares. Sylvester Stallone declarou em algumas entrevistas que ele fez o filme. Porque ele já estava sem esperança nenhuma. Era fazer isso ou roubar alguma pessoa no meio da rua. Logo depois de ser empreitado aí nesses filmes, ele foi fazer papéis inexpressivos. Porque ele não era um ator que tinha tido muitas experiências. Então ele só fazia papéis inexpressivos. Ele fazia um açougueiro, uma pessoa que estava passando na rua, um ladrãozinho. Até que um dia ele foi chamado para fazer um filme. Não é um ativante não, rapaz. Foi a primeira chance que o Stallone teve de mostrar o seu potencial como ator. Nesse filme, o Stallone fez um papel que foi até elogiado por alguns críticos. Mas também era um filme B, pouca gente viu. Ender Stallone esperou quatro anos... Peraí, 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 deixa eu voltar, foi muito rápido. Eu olhei devagar também, então... Ender Stallone esperou... Opa, 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 peraí, calma. Mas também era um filme B, pouca gente viu. Ah, tá. Filme B é um filme que vai para poucos cinemas. E geralmente tem um orçamento baixíssimo. Ah, agora entendi. Essa eu não sabia. Ender Stallone esperou quatro anos... Porque esse filme foi lançado em 1970. Ele esperou quatro anos até 74... Para poder fazer mais um papel de expressão em outro filme B. Que foi o filme The Lords of the Flatbush. Onde ele conseguiu fazer mais um pouquinho de sucesso. Mas não foi muito porque o filme era um filme B. Depois de atuar nesse filme, o Stallone conseguiu se estabilizar de novo por um tempo. Se casou, foi morar na casa e a vida apertou de novo. Ele estava falindo de novo e não estava ficando esperado e não tinha o que fazer. Ele chegou ao ponto de pegar as poucas joias que a mulher dele tinha. E vender para conseguir alguns trocados. Depois disso, ele separou da mulher, óbvio, né? As coisas ficaram tão feias com a dele que ele acabou voltando a morar na rua. É, gente. As coisas chegaram tão frio do curso para o Stallone. Que ele teve que vender seu cachorro para conseguir comer por algumas semanas. Ele foi em frente a uma loja de bebidas. E vendeu seu cachorro para qualquer um que passou lá por 40 dólares. Ah, e o cachorrinho chamava Butchins. Duas semanas depois, Stallone foi ver uma luta de boxe entre Mohamed Ali e Chuck Wepner. O Stallone, pouco tempo depois, ficou tão admirado com essa luta que foi escrever um roteiro de um filme. E ele demorou apenas 22 horas para fazer esse roteiro. Só que você pensa, ele parou, foi comer, foi beber. Não, ele foi 22 horas seguidas. E se você assistiu Rock, sabe muito bem que Mohamed Ali e o Chuck Wepner são inspirados em Rock Balboa e o Apollo Creed. Para quem não sabia, o Chuck Wepner é o verdadeiro Rock Balboa. Logicamente que esse nome, Rock Balboa, ficou muito mais famoso. Mas o cara por trás é o Chuck Wepner e o Apollo, quem é por trás, é o Mohamed Ali. Depois de fazer o roteiro, Stallone foi querer correr atrás de vender porque ele estava precisando de muito dinheiro para a gente, sabe? E o que acabou acontecendo é que foram oferecendo muito dinheiro para ele. Ele ofereceram 100 mil, 200 mil, mas ele não aceitou. Porque as gravadoras, as produtoras de filme não queriam ele como ator. Porque ele só fazia filmes B, tinha fama de TV de filme pornô. Acabou que ninguém queria que ele fosse protagonista, porque ele pedia sim. A condição dele era. Eu quero fazer, vender o roteiro, mas eu quero fazer o filme ser protagonista. Mas ninguém aceitava. Até que finalmente uma produtora achou ele e conversou com ele e ele foi fazer o filme. E olha só, ele abriu mão de 225 mil dólares para poder fazer o filme. E ele ganhou apenas 35 mil dólares. Fez a melhor escolha da vida dele, porque quem vê o Rocky não vê nenhum outro ator. A não ser o Stanó. A primeira coisa que ele fez, depois de ter lá vendido o roteiro e ganhado algum dinheirinho, foi comprar seu cachorro. Bootyfus. Ele ficou na porta da loja por três dias esperando o cara voltar, porque o cara não estava lá. Ele deu uma oferta de 100 dólares para o cara, mas o cara recusou e não queria vender o cachorro para ele de volta. Ele foi lá e aumentou a oferta para 500. Assim foi consecutivamente até chegar a 15 mil dólares. O cara comprou o cachorro. Pô, mó sacanagem desse cara aí, mano. O cara comprou por 100, né? Por 40 dólares. Ele comprou por 40 dólares o cachorro, velho. Essa parte aí, eu não lembro onde eu ouvi a história do Sylvester Stallone. Mas essa parte do cachorro aí, mano, me fez ficar com uma tristeza desse ator. E bolado com o cara que fez isso, que ele comprou por uma mixaria o cachorro e ele queria vender por uma fortuna. Cara, 15 mil reais, mano, num cachorro, mano. Tudo bem que tem um valor sentimental, o cara agora tinha condição, mas, cara, foi muita sacanagem, mano. Na moral. E revendeu por 15 mil dólares. Nossa, mano. Ótimo, ótimo. Esse é o tal do Mula. Rock foi lançado em 1973. Sim. E foi sucesso grandioso que é o filme, né? Que rendeu 10 indicações ao Oscar. Foi só o começo de uma decolagem. Logo depois do filme, que fez o sucesso todo, todos tenderam a mão pro Stallone. Mas como você pode imaginar, o Stallone sabia que essas pessoas eram só aproveitadoras. E ele acabou recusando vários projetos, porque ele sabia que esses projetos eram só projetos que as pessoas queriam sucesso e a fama dele. Mas aí, logo depois, ele achou um outro papel que foi muito bom na carreira dele. Foi o papel de John Rambo no filme Rambo. E todo mundo conhece o Rambo, todo mundo conhece o Rock. Mais recentemente, ele fez vários outros filmes, como Os Mercenários. Também fez o Rota de Fogo, que ela é muito fã. E hoje, todo mundo conhece o Stallone como um cara maravilhoso. E, na minha opinião, um dos melhores atores de todos os tempos. E também como pessoa, como vocês puderam ver, a história dele é incrível. Foi muito inspiradora, né? Pra várias pessoas que estão aí, no momento, desistindo. Mas, cara, ele vendeu até o cachorro pra conseguir comer. Uma semana depois, foi aquela reviravolta da vida dele. Sério, cara, se você não deixou o like, cara, você não tem coração. Sério, você não tem coração. Mas se você se inscrever, eu tenho certeza que se está difícil pra você, a sua vida vai virar como virou a do Stallone, cara. Eu prometo pra você. Então, gente... Chegamos ao final de mais um vídeo. É isso. Sério, você assistiu esse vídeo e deixou o like, cara. Sério, você merece tomar um soco do rock, cara. Que isso. Se inscreve também. Porque a gente está começando agora, usando essa história do rock como inspiração, cara. Eu sei que vai ter muita gente que vai negar a gente. Muita gente não vai assistir a gente, mas um dia a gente vai chegar lá. Eu tenho certeza. Sério, se você assistiu o rock e não se emocionou com aquela trilha sonora. Toda vez que você toca aquela música... Mas eu não me perda. Meu Deus. Eu amo. Sério, aquela música do rock, ela é muito... É muito... Participar do próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tá, meninos. Olha só, vamos lá. Eu primeiro vou falar aqui em relação ao tema que eles escolheram. Como eu falei pra vocês, cara. Eu sou um amante desse filme do Rock Balboa. Justamente também como eu fiquei sabendo da história que o levou a fazer esse filme. É claro que ele passou por muitas dificuldades, assim como nós, qualquer um, né? Pode passar. Eu passo por algumas ainda hoje. Graças a Deus, muitas dificuldades eu já venci junto com a minha esposa. Mas, cara, ele realmente é um ator que superou muitos obstáculos ali. E, mano, o Rock Balboa, conforme vai passando os números do Rock Balboa, até o sexto. O sexto, que é quando ele já tá um pouquinho mais velho, mas ele ainda luta. Cara, foi um dos melhores, assim. Porque mostra muito a questão ali da superação. É claro, eu gostei. Pra mim, vou ser sincero pra vocês, já vou adiantar logo. Pra mim, o melhor, Rock Balboa, até hoje, pra mim, disparado, foi o 4. Que ele vai lá pra... Eu acho que é a Rússia, se eu não me engano. É a Rússia. Aquele luta lá com o Ivan Drago, né? Que eu esqueci o nome do ator, mas que ele também participa no filme dos mercenários. Eu sei que vocês vão botar nos comentários aí, que vocês têm tempo de pesquisar. Eu também posso pesquisar aqui, pera aí, rapidinho. Esse cara aqui, o tal do Dolphin... Ah, enfim, vai cagar no mato. Bom, esse cara era muito brabo, mano. Nesse quarto filme aí, eu fiz quase cinco. Mas enfim, eu gostei pra caraca dele, como o antagonista ali. E mano, assim, agora falando do vídeo aqui deles, tá? Eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês que eles são um canal pequeno. Como eu falo isso, pessoal, eu sempre gosto de ressaltar. Que não estou diminuindo eles, muito pelo contrário. Eu sei que eles estão começando agora. Tanto que eles têm, se eu não me engano, 125 inscritos. Eles estão com 128 inscritos no momento. Pelo menos pra mim aqui até o momento. Eu já tô até inscrito no canal deles, já deixei o like pra não levar o soco do Horky Balboa, né? Igual o amigo falou. Então assim, eles estão começando agora. Eu gostei aqui da química dos dois, tá? Eles têm assim um carisma pra poder apresentar, falar. Eles têm uma boa desenvoltura também. Eu achei muito maneiro isso. Só teve umas coisas assim que me incomodou. Por exemplo, a parte... Eu não lembro pra quem eu já falei isso. Se eu não me engano, foi pro Eco Mundo. Também que eles fazem análise, mas eles fazem mais de anime. Parece que esse aqui faz de filme. Que, por exemplo, eu dei a dica pra eles. Eu vou dar essa dica pra vocês também, beleza? Que é... Quando você, por exemplo, o amigo que... Caraca, eu esqueci o nome. Eu sei que o nome dela é Stephanie. O nome dela eu já gravei porque me lembrou o nome de uma amiga minha. O dele, eu acho que é Matheus. Eu não tenho... É Matheus. Por exemplo, quando um de vocês for falar, bota a câmera focada em você, tá? Mesmo que apareça um pedacinho do rosto do outro, mas bota focado em você porque todo mundo vai querer saber o que você tá querendo falar. Tudo bem que vocês podem aparecer os dois juntos. Isso daí não tem problema nenhum. Mas isso daí é uma dica que eu geralmente deixo. Porque fica legal a transição de vídeo. Por exemplo, se vocês fazem muito corte, eu percebi que vocês fazem cortes demais. Vocês podem aproveitar esses cortes que vocês estão fazendo pra poder fazer transições de vídeos diferentes. Não ficar, tipo, essa agora aqui eu tô falando. Aí eu cortei aqui e continuei no mesmo lugar. Não, vocês falam. Aí quando parou, aí já bota esse ângulo, por exemplo. Aí eu parei de novo. Já tô nesse ângulo de novo. Aí eu parei, já tô nesse ângulo. Então, tipo isso, entendeu? Eu acho que fica bem mais legal assim. Ficar parecendo até mais profissional. Porque fica... Destaca ali a pessoa que tá falando do assunto no momento. Uma outra coisa também que me incomodou um pouco foi a questão que vocês colocaram várias e várias vezes ali. Aqueles botõezinhos de like, de se inscreva, ativa o sininho e tal. É legal? Pois se der, é legal. Mas é legal no início e no final do vídeo. Na minha opinião, beleza? Porque teve uma hora ali que vocês estavam falando, aí do nada ele tava desenvolvendo a ideia e aí vai e aparece do nada um bum. Aí, boa, se inscreva, sininho, pá. Beleza. Eu sei que vocês querem que as pessoas se inscrevam. Só que vocês colocando isso em excesso, acaba fazendo a pessoa achar chato. Eu, particularmente, não achei. O vídeo de vocês, a explicação sobressaiu. Pô, gostei pra caramba. Só que, de repente, pra algumas pessoas, como a mim, no meu caso, me incomodou. Mas não foi aquele como do caraca, eu vou parar de insistir porque eles tão colocando. Não, mas tem pessoas que são chatas demais. Então, assim, falando de um editor pra outro, né? Ou pra outros, no caso. Seria uma boa vocês colocarem só no início, fazer o apelo que tem que fazer mesmo. Pessoal, deixa o seu like, ajuda aí. O canal tá trazendo vídeo tal e tal dia, papapá. Aí você vai desenvolver ideia, papapá. Aí, no final, se vocês quiserem falar de novo, aí vocês... Ó, não se esqueça de deixar seu like, pá, isso, isso e tal e tal, tal. No início e no final, eu acho que, na minha opinião, já tá muito bom. Uma hora também, ali, que eu achei muito engraçado é que o Matheus, ele fica assim, ó. Quando ela tá falando. Realmente, como se estivesse pensando na mão da bezerra, cara. Assim, eu achei engraçado, mas é aquele negócio que eu falei pra vocês agora. Da questão da... da... do enquadramento, ali. Quando a Stephanie estiver falando, pra não acontecer esses memes aí, que pode virar meme. Bota só a Stephanie ali, enquadrada na tela, falando. Depois, quando for o Matheus falando, bota só o Matheus enquadrado na tela, falando. Ah, Alexandre, mas poxa, não pode aparecer os dois, enquanto um tá falando, o outro fica calado ali? Pô, não tem problema nenhum. Peewee, por exemplo, canal do Peewee. Eles fazem isso direto. Enquanto um tá falando, o outro tá do lado, parando, mas ele não tá assim, ó. Fica... Desculpa, cara. Fica com uma expressão mais tranquila e tal. Parece que você tá meio... né, tá meio aéreo. Tá pensando, cara, o que é que eu vou falar agora, meu Deus? O que é que eu penso aqui? Não sei que palavra que eu vou usar agora. Então, assim, fica normal, fica tranquilo, fica de boa e tal, entendeu? Que vai ficar maneiro, cara. Cara, de resto, pra mim, ficou muito bom. Eu gostei muito do vídeo de vocês, vocês estão de parabéns, embora vocês estejam começando. Agora vocês escolheram, assim, um tema que, pra mim, acrescentou muito. Eu gosto pra caramba, como já falei e repito, de Rock e Balboa. E vocês escolheram um tema muito bom pra colocar no canal de vocês. Tanto que esse vídeo que eu vi de vocês aí, parece que é o que tem mais visualizações que eu vi. É assim que vocês tem que começar mesmo a investir em títulos chamativos e tal, que vocês vão trazer mais inscritos também pro canal de vocês. Eu já sou um inscrito do canal de vocês, eu já gostei de vocês, beleza? Eu já deixei meu like aqui, antes de colocar aqui a tela pra mostrar a quantidade de inscritos de vocês, já me inscrevi logo. E é isso, pessoal. Se vocês gostarem do canal deles também, vocês podem dar uma passadinha lá, fazer igual vocês fizeram com o canal que eu também apresentei recentemente de dublagem, que é da Central Dub, beleza? Dá uma passada no canal deles também, deixa também a opinião construtiva de vocês, beleza? Se for pra falar besteira, pessoal, não é vocês nem irem, na moral. Não vão. Só vão no canal deles. E também, é claro, comenta aqui embaixo se vocês têm alguma coisa a mais a acrescentar. Eu sei que eu tenho mais coisa pra acrescentar, mas aí eu teria que ver o vídeo de novo aqui. Mas, enfim, pra não ter muito tempo aqui, eu vou deixar só essas considerações mesmo, tá? Mas deixa também aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo deles. O que vocês acham que eles podem melhorar. Deixem comentários tanto aqui como lá construtivos pra poder ajudar, pessoal. Por favor, faça isso, beleza? É isso, meu. Então eu vou ficando por aqui. Realmente eu não tenho mais nada pra falar. Se eu tivesse mais alguma coisa, talvez eu coloque até nos comentários aí também. Deixo fixado aí se eu tiver alguma coisa que me lembrar e tal. Enfim, mas no momento é isso, tá? Então muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. E esse vídeo que eu assisti já tá bom. O link deles vai estar na descrição pra facilitar aí a busca de vocês no canal deles, tá? Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu, guá! Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. Se não tem jeito, tudo bem. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área, você não irá comentar besteiras. Porque caso contrário, você poderá beijar a espada do negão. Alexandre na área. Aaaaaaah!